Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora, ou tem dia que arrependa na pista Vamos lá A partir de agora, ou tem dia que arrependa na pista A partir de agora, ou tem dia que arrependa na pista A partir de agora, ou tem dia que arrependa na pista A partir de agora, ou tem dia que arrependa na pista A partir de agora, ou tem dia que arrependa na pista